Primeiro é o beijo quente procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo Meio caminho andado Depois é a pele se a textura vale O pelo com o pelo Ou o pelo com o seu pelo Ou os pelos com o pelo Ou o medo Depois o cheiro Um procura no outro O cheiro de colônia Ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria 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 Caramelo doce, tô de madrugada fria Caramelo doce, tô de madrugada fria